Nossa senhora, a coisa mais linda desse anel Mãe é bonita demais Nossa senhora, mãe é bonita demais É muito lindo mesmo, né? Mãe, a minha futura esposa vai gostar demais Sim, provavelmente ela vai amar E seja muito bem-vinda ao lado, onde que eu posso te ajudar? Eu vou dar um presente pra minha futura esposa, minha namorada Eu comprei até a flor, mas vai dourar por demais isso aí Nossa, que romântico E aí, e aí, e aí, o que que tá acontecendo aqui? Desencosta Não encosta Isso daqui, ó, não é vidro Isso daqui é cristal E você pode quebrar A senhora me desculpe, eu me desculpe Não queria atrapalhar, né? As coisas aqui na cidade é meio diferente, né? Escuta, você pode me ajudar? Olha, aqui eu tô procurando um anel pra minha futura esposa E esse aqui foi o que eu mais gostei Dá licença Você gostou desse aqui? Você sabe que eu fiquei curiosa? Como que você achou que logo você conseguiria comprar um anel tão caro desses E uma joalharia tão cara? Não, moça, mas dinheiro eu tenho aqui Eu tenho muito dinheiro aqui, eu tô juntando Olha, olha, tira esse lixo de cima, da bancada de cristal Mas, moça, por que que você fez isso? Pelo amor de Deus Olha só, aproveitar que você tá aí embaixo Por que que você não limpa o chão? Mas, por que que você tá tratando nossos clientes desse jeito? Ah, Maiara, você sabe muito bem que a gente não permite esse tipo de cliente dentro da loja Ainda mais com essa cara de encardido que ele tem Você devia ter tirado ele daqui, ó, há muito tempo Aliás, você não devia nem ter deixado entrar A senhora tem algum problema comigo? Por causa que eu não sou da cidade? Lá de onde eu vim, todos nós trataram igual A senhora não tem educação, não? Olha, não vem me falar essas baboseiras Nessa linguagem de roça que vocês têm, não, tá? Meu querido, aqui dentro você não tem condições de comprar uma balinha sequer, tá? Saiba você que eu atendo clientes que tem aqui Ferraris, entendeu? Mercedes Não que andam com carrinho de mão como você Agora me faça uma gentileza Vai, vai, sai daqui, vai Não, minha senhora, eu preciso, não, senhor, por favor Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Olha, seu moço, o que acontece é que essa moça aqui tá matatando demais desde a hora que eu entrei nessa loja Por acaso é certo isso? Daniela, Maiara Olha, seu Paulo, acontece que... Deixa eu falar Olha só, olha a condição desse cidadão Olha a roupa, olha a cara dele A senhora acha mesmo que ele tem condição de comprar alguma coisa aqui? Ele é muito humilde Chega, silêncio, Daniela Faz o seguinte, eu vou dar a quantidade ao seu tênis bem Você pode me aguardar, por favor, ali? Sim, sim Eu vou continuar bem Eu já falei e vou repetir novamente pra vocês duas A gente não permite entrar desse tipo de pessoa na joalheria Eu não sei porque vocês deixaram entrar Então faça o favor de vocês duas fazerem o trabalho que eu designei pra cada uma Paulo, olha só, eu não sabia, é porque eu fui ao banheiro e... Chega! Não fala mais nada, Daniela Se não fosse a alta classe que consome os nossos produtos dessa loja Nós não estávamos nem em pé Então, por favor, não façam repetir novamente Esse tipo de pessoa não entra mais aqui E outra coisa, Maiara Você já tem mais de dois meses que está trabalhando aqui Se você quiser continuar nessa loja Eu sugiro que você trate do jeito que eu te expliquei Esses tipos de clientes quando eu entro aqui Ou eu vou te dar a demissão Eu fui claro? Sim, senhor Faça o favor, vou voltar ao trabalho vocês duas Eu te falei como é que a gente trata esse tipo de cliente aqui Mas você não me dá ouvidos? Oi, Dona Beth Como é que você já está? Nossa, você já está tão linda, tão elegante hoje Em que eu posso te ajudar? Ah, tudo bem? Olha, eu me vi o que você tem de novo aqui Eu fiquei sabendo que o gerente, o doutor Paulo Ele disse que tem um colar de ouro muito valioso aqui Ah, sim, Dona Beth Nosso colar é famosíssimo Vamos lá que eu vou te mostrar Ai, o que é esse nojento? O cheio do roceiro está fazendo aqui Ele nem deveria estar aqui Não se preocupe, senhor Lourenço O Paulo, que é o gerente, ele já está encarregado dessa situação, tá? Ele não deveria nem estar rondando esse espaço aqui Porque ele parece um rato sujo Escuta aqui, minha senhora Mais um pouco de respeito Olha, a única coisa que eu vim aqui É comprar um anel de compromisso pra minha futura esposa, viu? Senhora, quer saber mais uma coisa? Eu não vejo a hora de comprar esse anel logo Vem embora esse lugar que é cheio de gente preconceituosa aqui Cheio de me dar até vergonha, viu? Ai, seu asqueroso Olha a minha mão Eu tenho joias, tenho brincos, tenho bolsa cara Tudo que eu tenho vale muito mais que a sua vida, seu miserável E o que isso importa? Isso é só coisa material pra mim? Isso aí não vale nada Agora você olha as minhas mãos Olha as minhas mãos aqui, ó Isso aqui é de um homem trabalhador As mãos de quem trabalha, você tá vendo? É isso aqui que vale a pena Isso aqui vale muito mais que essas bolsas que você tem Essas arvore que você tem Isso aí não vale nada, não Ah, vale mais? Minha nossa senhora, minhas flores Nossa, moça, deixa eu te dar Moça, não se deu trabalho É assim que a gente deve tratar uma pessoa desse jeito aqui Ainda mais nesse lugar Olha a senhora, não é bem assim Com licença, a gente recebeu um chamado de emergência aqui na loja Foi eu que chamei Sabe o que tá acontecendo? Qual é a emergência, por favor? Deixa eu explicar Esse ambiente aqui não é pra você, tá? Você, por favor, você pode retirar da loja Eu não tenho como fazer nenhum pedido Mas eu não tenho condições de comprar nenhum Nenhum produto aqui dentro Não, meu senhor Eu tenho dinheiro aqui Deixa eu mostrar pro senhor Tem, tem muito dinheiro aqui sim Não, mas eu tenho Tem mais dinheiro aqui, senhor Eu tava juntando, gente Eu juntei o dinheiro da coelha Tá todinho só pra trazer aqui, senhor Não interessa Olha pra mim Não interessa Eu sei que você não tem a quantidade suficiente Pra comprar nem uma joia aqui Então, por favor Pra não precisar chamar a polícia Tem como você se retirar? Não, senhor Eu espero o tempo que precisar Eu quero aquele anel Tem que ser aquele anel Pelo visto Vou ter que tomar algumas medidas drásticas, né? Não quer meu ver? Seu policial Eu te chamei Basicamente por conta desse rapaz aqui, ó Ele está pegando algumas joias Aqui dentro dessa loja E principalmente Um anel de ouro muito raro Que a gente tava à disposição aqui em cima Muito caro, por sinal, viu? Não, senhor Meu parinho se testemunha que eu não peguei nada Tá tranquilo, senhor Se você não pegou nada, deixa eu revistar Se você não tem nada a temer Ele vai ter problema algum em mexer aqui, né? O senhor pode procurar Não tem nada aí, não O senhor pode olhar Que não tem nada aí, não, senhor Esse mesmo De me acompanhar, por favor Ô, senhor, eu não sei como é que esse O nervo vai parar aqui dentro Eu juro pro senhor Porque é mais sagrado Eu não sei como é que isso vai acontecer, senhor Ô, senhor, eu não sei como é que isso vai acontecer, senhor Cala, deixa eu fazer paz Não, senhor Não, senhor Pelo amor de Deus, senhor Faz o seguinte, pessoal Tira ele da minha loja, por favor Não, senhor Não, senhor Não tem alguma explicação, senhor Não tem nada disso, não Cala, tio Pelo amor de Deus Anda, rapaz Não, senhor Pelo que é mais sagrado, senhor Eu não fiz nada disso, não Pelo amor de Deus, senhor Pelo amor de Deus Chama o vendedor Ô, moça, vendedor, pelo amor de Deus Me ajuda aqui, me acorda Me socorra aqui, moça Pelo amor de Deus Ô, vendedor, pelo amor de Deus Você já tá com o meu tempo todo Determinado Eu não me honesto Eu sou um direito Pelo amor de Deus Não faz isso, senhor Seu policial leva mesmo Porque eu mesma vi Quando ele pegou o anel Ai, amor Eu não consigo te ajudar, desculpa Pelo amor de Deus Você vai me comprar anel Pra minha futura esposa Não faz isso, senhor Não faz isso, senhor Não faz isso, senhor Pelo amor de Deus Não faz isso comigo Eu falei que esse tipo de gente Não pode nem frequentar uma loja dessa, né Só entra aqui pra pegar as coisas, né Desculpa, meu irmão Não, não, o senhor Não faz isso comigo, não, senhor Eu não fiz nada, senhor Depois que acabou tudo isso Senhora Elizabeth Lourenço Seja bem-vinda aqui à nossa loja Muito obrigada, muito obrigada Eu vou dar um super desconto pra você Devido a esse transtorno todo aqui Você quer dar uma olhada nas joias O que você tá querendo comprar Ai, você quer saber? Eu acho que vou dar uma voltinha na loja Porque eu tô vendo que vocês estão com muitos produtos diferentes aqui na loja, né Vem, senhor Elizabeth Vem, eu vou te mostrar as peças novas Bora Central, eu preciso de uma viatura aqui na joalheria Urgente Escuta aqui, senhor Me assorta O povo naquela loja é tudo gente farsa É tudo gente imar Eu não fiz nada de errado, não Eles tão acusando eu de fazer as coisas que eu não fiz Olha bem pra mim, senhor O que eu vou fazer? Eu sou homem direito Meu amigo, eu encontrei um anel dentro da sua bolsa Que prova mais que precisa O senhor tá machucando Eu não tô acostumado a ser tratado assim, não O senhor tá entendendo? Você vai pra delegacia e vai explicar Tchitinho por Tchitinho o que aconteceu E vai justificar seus crimes Não, não, senhor Não, senhor Não, senhor Olha, eu tive de uma ideia Olha nas câmeras Olha naquelas câmeras pra o senhor ver Olha lá pra o senhor ver Pode dar uma zoiada na câmera Que você vai ver que eu não fiz nada, não Tá Eu vou te dar o benefício da dúvida, tá? Tá certo, senhor Tá certo Eita, senhor Nossa, senhor Machucou tudo minha mão Eu só vim comprar uma NERP pra minha esposa, só E eu quase acabei sendo preso Vim pro Chilindro Pelo amor de Deus Você não me provou nada, não E eu quero que você me prove Anda Nossa, eu sou tão vive assim Que teve que me chamar pro escritório Então eu vou ganhar um belo desconto, né Porque eu sou a cliente mais vive daqui Não é bem isso, não, Ana Elizabeth Nós precisamos ter uma conversa muito séria com a senhora Ah, então não é desconto, não? Então eu me recurso de ficar aqui Porque eu fui muito maltratada nessa loja Onde você pensa que vai Eu tenho que ter uma conversa com vocês todos Antes de você ir embora O que tá acontecendo aqui? É, aproveitando Eu preciso revisar todas as câmeras da loja E eu posso saber qual o motivo, senhor? Sim, ele pediu que eu revistasse todas as câmeras Pra poder provar a inocência dele Qual o motivo dessa reunião toda aqui? Então, você que é o gerente, né? Eu preciso revisar todo o sistema de câmeras Não tô entendendo qual o motivo? Eu preciso provar a inocência dele Olha, seu policial não tem necessidade, né? Esse tipo de gente, eles costumam fazer esse tipo de coisa Então, assim, não tem necessidade Olha, eu quero ver as câmeras agora Eu não tô pedindo, eu estou mandando É impressão minha ou você tá nervoso? Por acaso, você tá escondendo alguma coisa? Não Muito pelo contrário É, os fatos são desnecessários É, tá aqui Que ótimo, com licença Mas não tem nada aqui Ai, meu Deus Gente Então, gente, apagar essas câmeras Vai prejudicar Prontinho Acontece, né? Muitas vezes a bateria das câmeras acabam E não grava nada Bom, como aqui não tem nada Eu sinto muito Não, não, não Pera, 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 só uma coisinha Tem que ter alguma coisinha Tem que ter uma coisinha Que você sabe que tá me acusando desde o começo Ué, mãe, pera Essa senhora aqui pegou um colar Deixa eu ver esse aqui Olha, eu acho que já tá me acusando É a minha hora, tá? Eu acho que não Vem cá, você sabe Não, não, não Não tire essas possúdias de mim Elisabeth Como que você se atreve? Bola, Elisabeth Solta Você fica sentado assim Que eu gosto dele, bora Deixa eu ver se está escrito Olha só Isso é culpa minha Por ter contratado Funcionários tão incompetentes Como vocês duas Estou pensando Como é que vocês têm coragem De maltratar um rapaz Tão valoroso Mas chefe Vocês duas são demitidas E como eu tava dizendo Seu policial Todos os nossos Reis são muito bem tratados Aqui no nosso salão E o que é isso aqui, chefe? E por que esse anel Tá dentro do seu bolso? Eu Na verdade Eu ia guardar Eu ia guardar Né? É isso Com certeza você não ia guardar Dentro do seu bolso E outra coisa Os sumiços Que estão aparecendo De joias Aqui na loja Foi você, né Paul Henrique? Olha o jeito que você fala comigo Eu sou seu gerente Você pode até ser gerente Mas eu vou falar Pro dono Da loja Que é você E essa tramequeira aí Que tá pegando as joias Vocês estão juntos, né? Tá tudo explicado Por isso que você Tratava muito bem Ela E não tratava o rapaz Ô, você tá vendo Seu policial Eu falo assim Esse aí Tá tentando me impriminar Olha só Senhor, me desculpa Eu não tenho falado lá Mas é porque eu não tinha provas E não tinha como te defender Eu tenho muito medo De perder meu emprego Mas não é a primeira vez Que eu me calo Seu policial Aqui sempre houve discriminação Por clientes Com o menor poder Que existia E eu acabei me deixando Ser manipulada por eles Aqui, ó Dá pro seu nome Pra vocês se casarem E serem muito felizes É que você vai dar O anel pra ele É isso Com quem dinheiro? Quem vai pagar? Você vai pagar? Você vai pagar? Aqui o dinheiro Ele merece Por toda a humilhação Que ele passou aqui Nessa loja Ó, muito graças Viu, moço? Olha, moço Eu peço desculpa pra você, tá? Pelo que eu acredito Que você é o nosso fim Eu me derrito Central, eu preciso de reforços aqui Eu tenho dois miliantes pra levar Como assim dois miliantes? Sim, você vai me acompanhar Porque ocultar informações Pra uma autoridade É crime Não vou não Você tem essa idade Vamos para trás da puta Vamos Enquanto a você Eu espero de verdade Que você seja muito feliz Com sua esposa Agora vamos A minha esposa é só o meu, seu policial E o senhor, seu moço Que seu servidor de lição Pra você Aprende nunca mais Discriminar as pessoas Por classe social Vamos, me acompanha Vamos, meu Deus do céu